Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, galera, hoje a gente vai fazer aqui a configuração aqui, desse MercSys aqui, teve um pedido de um inscrito lá no grupo, então esse roteador veio para mim, então eu vou fazer a configuração aqui para mostrar para vocês, é bem simples, o roteador muito bom, custo-benefício muito bom, está barato, a faixa é entre 180, por aí, 170 reais, e vou partilhar para o computador, mostrar para vocês a configuração dele, ele é dual band, gigabit, são três portas gigabit, LAN e uma WAN, ele suporta até mil megabytes, isso é muito importante vocês saberem porquê, você tem uma internet em casa, de 100 mega ou de 50, aí você vai e contrata 400, 300, então o seu roteador ele não comporta essa velocidade, então muitas das vezes você está de 200 mega e sua internet não passa de 100, você acha que está com problema na internet, que a operadora não está te fornecendo a banda é certa, mas na verdade você precisa ter um roteador gigabit, senão ele não atinge a velocidade que a sua operadora manda, isso é bem interessante deixar frisado aqui, porque eu vejo muita gente reclamando aí, quando vai ver, o roteador dele é 10 barra 100, então ele tem que ser 10 barra 100 barra 1000, beleza galera, então sem mais delonga, bora lá para o computador, fazer o review para vocês aí, a configuração dessa fera aqui, vamos lá. Fala galera, estou vindo aqui para o computador, nós vamos ligar lá na porta LAN dele, está no cabo direto no teu computador, a gente vai abrir o navegador e a gente vai colocar o seguinte IP, se você não souber o IP que ele te fornece, você vai vir aqui, o botão direito, no caso que o meu Windows 11, mas o Windows 10, o Windows 7 é a mesma coisa, sendo que o Windows 10 e o Windows 11, o Windows 10 e 7, você vai clicar aqui, centro de rede de compartilhamento, é, alterar a placa do adaptador, aqui é mais um pouquinho complicado, porque o Windows 11, não é complicado, é diferente, você tem que se acostumar, vai clicar aqui, vai em rede de internet, configurações avançadas de rede, alterar a opção do adaptador, mesmo que apareça no Windows 7 e no Windows 10, então se a gente vai clicar aqui, aqui é minha rede, então vou fazer o que, botão direito, status, detalhes, ó, aqui eu tenho meu IP, então eu sei que meu gateway é 192.168.1.1, então é isso que a gente vai digitar lá para o coteador abrir, tá, ele pode vir com 01, pode vir com 254.1, pode vir com 10.1, enfim, você vai descobrir dessa forma aqui, bem simples e rápido, então, abrindo o navegador, a gente vai digitar exatamente o nosso gateway, 192.168.1.1, então já estamos aqui com a primeira tela dele, tá, aqui você vai criar uma senha, você não pode esquecer, tá, bote uma senha em que você utiliza para outras coisas, que você não vai esquecer, senão você vai ter que resetar e perder toda a configuração, beleza, então eu vou botar a minha aqui, tá, vamos mudar aqui, ó, setinha, vai precisar salvar, tipo de conexão, tá, ppware, se você quiser que se o roteador conecta ao molding, você vai usar isso aqui, tá, normalmente a fibra, ela já vem, quando a fibra já vem com a MU, né, MU já pronta, você só coloca no seu roteador, antigamente a gente usava isso aqui para conectar nos moldes da Oi, da Vivo, enfim, então a gente vai utilizar dinâmico, tá bom, vamos avançar, aqui são nossas duas redes, tá, a gente tem a rede 2G, 2.4 e a 5G, então você vai dar o nome a sua rede, tá, vou colocar aqui, tá, vou colocar a senha, vou fazer o mesmo aqui vou fazer o mesmo aqui embaixo só para identificar é, a, eu vou botar 2G não, vou deixar 100, porque aí eu tenho a 5G e tenho a comum, vou colocar a minha senha também tá, então eu te aconselho a sempre utilizar senha bem difícil aí para ninguém invadir tá, sua rede, então a gente vai dar o next, né, vou avançar, ó, clique em finalizar, então aqui eu já tenho o meu roteador funcional, certo, já tem o Wi-Fi dele, tá com o IP dinâmico, tá, então, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, pra você configurar ele na, vindo do moldem, ele já tá pronto, você só vai ter que vir aqui, ó, e achar o DHCP, ó, quer ver, ó, IP dinâmico, vamos ver aqui, ó, tá, aqui, ó, tá, aqui, ele tá dinâmico, tá vendo, ó, ele vai receber a internet do seu roteador, tá bom, então, você só vai desabilitar o DHCP, tá, que a gente vai vir aqui, ó, servidor DHCP, ele tem que ir aqui, pra você receber do teu, do teu roteador, você vai desabilitar isso aqui, tá, porque quem vai dar o IP é o seu roteador, tá, agora, se você usar PPOE, aí você vai deixar o servidor, porque ele vai lá conectar o moldem, quem vai direcionar a internet é esse carinha aqui, beleza, como a minha internet aqui é fibra, eu tenho que conectar a minha fibra, então, é bem diferente, então, eu tô fazendo aqui um padrão, né, de, de conexão, pra você usar ele como repetidor, ou como extensor, não simplesmente como um conector de, de moldem, né, é a configuração básica dele, que você usa ultimamente no dia a dia, se você não desativar aqui, vai fechar conflito com o seu molde, então, você vai ter queda toda hora na sua internet, e um IP vai estar na frente do outro, então, vai te dar dor de cabeça, tá, bom, então, fazendo ele no modo dinâmico, você vai ter que desabilitar o DHCP, tá, bom, feito isso, só plugar o cabo no qualquer porta LAN, ele já recebe e distribui pelo Wi-Fi e pela rede também, beleza? Beleza? Beleza, galera? Então, esse videozinho aí, pra não ficar muito longo, depois eu vou fazer mais vídeos, se vocês tiverem mais dúvidas sobre ele, você bota aqui nos comentários, que eu faço um vídeo complementar com as outras funções, tá bom? Não esquece de dar o like, compartilhar, ajudar o canal, faça seus pedidos lá no meu canal, que eu faço vídeo pra vocês, tá bom? Tiro todas as suas dúvidas, então, esse foi o vídeo de hoje, até o próximo e fui! Tiro todas as suas dúvidas!